Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, celebramos hoje, 6 de maio, a festividade de São Domingo Sávio. São Domingo Sávio nasceu na Itália, em um pequeno povoado, no ano de 1842. Século XIX. E desde criança, era notória a sua piedade, o seu amor a Deus nosso Senhor. Já com 4 anos de idade, sabia de cor rezar as orações da manhã e da noite, a qual havia aprendido. E já aos 5 anos de idade, com muita piedade, impressionava a todos, pela devoção e o amor com que ele ajudava no santo sacrifício da missa, como ele era, assim, coroinha. Mal aguentava segurar em suas pequenas mãos o livro pesado do missal, mas com muito amor, com muita piedade, ajudava o santo sacrifício da missa. Ele que é patrono também dos coroinhas. Certo dia, Dom Bosco, a qual foi o grande pai espiritual de Domingo Sávio, pregava justamente sobre isso que escutamos na epístola de hoje. Que é vontade de Deus que todos nós sejamos santos. E essa pregação de Dom Bosco causou uma impressão muito grande na alma do pequeno Domingo Sávio. Que já tinha uma grande inclinação, um grande amor, uma grande busca em agradar a Deus, nosso Senhor. Antes mesmo de ir para o oratório, ainda muito pequeno, com aquele desejo de ser sacerdote, ele para estudar tinha que todos os dias andar 20 quilômetros. Ele ia rezando, sempre com o olhar baixo, não saberia descrever a paisagem daquela distância de 20 quilômetros, porque o seu olhar estava sempre para baixo. A exemplo de Jó, do Antigo Testamento, o grande Jó, o grande santo Jó, São Domingo Sávio havia também feito um pacto com seus olhos, para evitar toda coisa, toda visão que pudesse assim macular a sua pureza. E viveu fielmente essa modéstia no olhar. É tão importante, caríssimos irmãos, buscarmos essa mortificação nos nossos olhos, a exemplo de São Domingo Sávio. viveu fielmente esse propósito de não ofender a Deus com o olhar, com as coisas impuras. Hoje que nós vivemos em um tempo tão impuro, uma poluição impura visual, em tudo, nas propagandas, na indecência, das vestes, Enfim, tanta impureza nas ruas. E como é importante aprender essa virtude de nos mortificar mais no nosso olhar. Porque foi pelo olhar que começou a tentação, por exemplo, de Eva, olhando, contemplando, aquele fruto a qual Deus havia proibido comer. Foi pelo olhar que o grande rei Davi, o santo rei Davi, começou o seu pecado de adultério. E tantos outros exemplos. Primeiro vem o olhar, a falta de mortificação do olhar. Depois vem os maus desejos. Depois o consentimento naquilo que ofende a Deus, nosso Senhor. Aprendamos de São Domingo Sávio essa mortificação. Era apenas uma criança, pequenina, e já aprendeu a guardar o seu olhar na santa pureza. Outros grandes santos também tinham uma grande mortificação no olhar. São Bernardo de Claraval, por exemplo, ele não sabia distinguir nem qual era a cor do teto da sua cela, pois o seu olhar estava sempre para baixo. Não sabia dizer quantas janelas tinha no corredor do convento, porque o seu olhar estava sempre para baixo. Encontrar, claro, para a nossa vida, um equilíbrio nessa virtude e nessa mortificação. porque para alguns também a contemplação das coisas criadas da natureza, por exemplo, leva à contemplação do Criador. Então, saber encontrar o justo termo, saber mortificar, saber consagrar os nossos sentidos a Deus, nosso Senhor, para a sua glória. Ou seja, usar dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, e para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que agrada a Deus, nosso Senhor. Então, São Domingos Sávio, ainda quando tinha sete anos de idade, pediu ao seu paroco a graça de fazer a sua primeira comunhão. Naquela época, a primeira comunhão se fazia com doze anos. E ele recebeu do seu confessor, do seu paroco, a permissão para assim fazer. E se preparou bem para fazer a sua primeira comunhão. Com apenas sete anos de idade. E naquele dia, na véspera, nas vésperas da sua primeira comunhão, São Domingos Sávio, fez quatro propósitos a Deus. Primeiro propósito de sempre confessar-se, confessar com frequência. E receber a Sagrada Comunhão, sempre que fosse possível, que o seu confessor assim o permitisse. Confissão frequente e comunhão frequente. O segundo propósito de sempre santificar os dias de festa. De sempre santificar o domingo e as grandes festas litúrgicas, as festas de guarda. Sempre santificar esses dias com a participação fervorosa na Santa Missa e com as orações, com as súplicas, as preces elevadas a Deus, nosso Senhor. Fez o propósito de ter por amigos somente Jesus e Maria. E depois, caríssimos irmãos, o propósito que vai marcar toda a sua vida, dizia ele, antes morrer do que pecar. Profundamente, esse era o lema de São Domingos Sávio. Levou a cabo, fielmente, a vivência desse santo propósito, de não ofender a Deus. e recebendo os conselhos do grande São João Bosco, esse menino frágil, que morreu ainda com 14 anos, dias antes de completar seus 15 anos, pôde alcançar uma grande santidade, um grande amor a Deus, nosso Senhor, fugindo de todas as ocasiões de pecado. fugia a ele principalmente das más amizades, que pudessem levar ao pecado, os escândalos, as amizades que corrompiam o seu desejo elevado, sublime, de santidade. e buscava fielmente levar almas para Deus, nosso Senhor. A pedido de São João Bosco, ele começou então, entre os seus companheiros, a fazer grandes apostolados, pelo exemplo, pela oração, pela dedicação em ajudar os seus companheiros, a amarem a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Peçamos a São Domingos Sávio, amados irmãos, nesse dia, a graça, de amarmos muito, a Jesus e a Maria. De termos uma amizade profunda, com nosso Senhor, com nossa Senhora. E de fazermos esse santo propósito, de nunca ofender a Deus, de antes morrer, do que ofender gravemente, a Deus nosso Senhor. E colocar todos os nossos esforços, em alcançar essa grande graça, de viver sempre, amigo, unido, a nosso Senhor, e a nossa Senhora. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém. Amém.